Eu Quiser Jesus adorado Teu sacrário De amor rodear De almas puras Florinhas mimosas Perfumando Teu santo Altar O desejo De ver-te adorado Tanto invade O meu coração Eu quisera Estar noite e dia Aos Teus pés Em humilde oração Pelas almas Mais pecadoras Eu Te peço Jesus o perdão Dá-lhes todo Amor e carinho Todo afeto Do Teu coração Pelas almas Que não Te conhecem Eu quisera Jesus Te adorar E daqueles Que de Ti se esquecem As loucuras Também Reparar O desejo De ver-te adorado Tanto invade O meu coração Eu quisera Estar noite e dia Aos Teus pés Em humilde oração E se um dia Meu Jesus amado Meu desejo Se realizar Hei de amar-te Por todos aqueles Que Jesus Não Te querem Amar Lá no céu Meu Jesus querido Face a face Hei de Te contemplar Nos Teus braços Então viverei Para sempre Jesus Te amar O desejo De ver-te adorado Tanto invade Tanto invade O meu coração Eu quisera Estar noite e dia Aos Teus pés Em humilde oração Eu quisera Estar noite e dia Aos Teus pés Em humilde oração Aos Teus pés Aos Teus pés Aos Teus pés Em humilde oração